Então meu povo aqui chegando, porque hoje o babado vai ser aqui, ó É, a macumba hoje vai ser aqui, ó, aqui, ó Na frente da empresa África Brasil, olha aí, ó É, hoje é dia de São Miguel trabalhar aqui no centro, aqui, ó Hoje é dia que São Miguel vai trabalhar aqui, ó, ó Em frente, olha aqui, olha aqui, África Brasil É aqui que vai ser o babado hoje, ó É hoje São Miguel vem fazer os babados dele pra abrir nosso caminho Porque esse homem é assim mesmo Ele é que faz essa diferença toda na vida da gente, não tem pra ninguém não Entendeu? Então melhor a gente ter deixado o recado já E disse Depois da lágrima Depois do sofrimento Depois dos atrapalhos Vem a abundância Aquele que resistiu o processo Vai viver a abundância Da prosperidade Então Eu vou dizer que tudo é suportar o processo, né Olha quem tá aqui, ó Olha aqui, ó Olha quem tá aqui A gente vai trocar a vela dela já Tá, a vela nova pra Nossa Senhora Aparecida aí, ó Ó que linda Olha aí que maravilha E é isso aí, ó É desse jeito, ó Nossa lojinha lá Olha nossa lojinha lá, ó Olha nossa lojinha lá, tá vendo? É isso aí, ó Luta Luta Batalha Se entregar Não vai resolver Não vai resolver Então é isso que a gente faz E aqui, ó Do lado aqui Você vem pra cá Vai entrar na lojinha Se você vem pra cá Tem o estúdio Estúdio do Pajor Acho que vai na zombie aí Né E aqui tem as nossas apostilas Que acabaram de chegar As novas aí, ó Olha aí, ó E é aqui que a gente trabalha É aqui, ó É aqui, tá vendo? É aí, ó Então, gente É trabalhando E eu vou mostrar pra vocês Uma outra coisa Que Uma outra coisa que nós temos aqui, ó Que vocês vão gostar também Olha aqui, num canto particular Olha aqui, ó Olha aqui Tá vendo aquela vela acesa ali? Tá vendo ali? Então É a vela acesa, né? Olha lá Olha lá dentro Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha o povo cigano aí Guardando aqui o nosso espaço E trazendo a prosperidade E a boa sorte aqui pra dentro Olha aí, ó Quem tem padrinho Morre pagão Então Então, vamos lá.